Olá, sou o que? Eu sou a Laura. É improvável essa morte improvável, número 9. Barbixa. Barbixeira, barbichão do barbichola do barbichenta. Marco, Andy e o Elidio, os três de pé pra jogar Mortes Improváveis. Nesse jogo, cada um deles vai ter que morrer com um objeto não letal. E quem vai decidir é a plateia. Vocês desse lado aqui me ajudem. Um mouse. Mouse, ok. Pessoal aqui do meio, então, por favor, alguma coisa pro Andy. Pena, pena, acho bom, pena. Vocês lá do canto agora pro... Morrer de pena? Cone, ok, Cone. E eles vão ter que morrer assim no Mortes Improváveis e começa agora. Sentir muita pena de algo e acabar morrendo. Pode. Dom Pedro? Será que eu vou me estar de novo? Não. Sim. Dom Pedro. Ele tem que morrer de que eu, terceiro? Pena. Vocês lá do canto agora pro... Cone. Cone. Ok. Dom Pedro. Do nada. Pode falar. Pode falar. Acho que estamos prontos. Combinaremos as nove, nas margens do rio Ipiranga. Mas isso não pode ser feito sem uma declaração formal. Eu redigirei com... Você quer que eu redija? Não tem problema. Eu sou o redigidor oficial. Ok, né? Quer ir, Dom Pedro? Sim. As tropas portuguesas virão e tentarão impedir a vossa independência. Que venham! Perdão, Dom Pedro... Ok? Que venham! É que eu penso e ele já comenta. Bom, eu quero lhes dizer uma coisa. As margens do rio Ipiranga... Anoto? Sim, tudo. Tudo que eu disser eu quero que você anote. Foi défico. Ele tem que morrer de mouse. Aí ele me ajudou o Pedro. Como ele vai morrer de mouse? Vai ter que morrer de rato, né? Vai ser rato. Redigidor, redige. Funcionário, funciona. E Dom Pedro, pedra. Nas margens do rio Ipiranga... Pode deixar que eu já isolei a área. Perfeito. Oi? Já isolei a área. Nenhuma carroça vai se aproximar. Perfeito. Perfeito. Tá isolado lá. Tá isolado. Temos uma questão. Chamei o pessoal da CT lá. Tá tudo isolado lá. Temos uma questão muito séria. Sim? Eu estou preparado para irmos, mas tenho medo. Pois, Dom Pedro, me permita. Eu não queria te mostrar isso assim, mas... Trago comigo. Valeu, pô. O cone da coragem. Coloque-o em minha cabeça. Ah, o cone da coragem, ponte agudo e letal. Desculpe, o nosso imperador não pode parecer um idiota. Mas não terminei o que estava dizendo. Estou com medo. Solve notícia. Estou... Ah, ah, não, 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 não. O operador. Nossa. Vou ficar com a única pena... A única pena... Existente aqui na... Nossa, bem. A única. A única. O meu Deus. Seja o medo, como eu vou agora anotar as coisas que o senhor fala? Memorize. Afinal de contas, memorizador memoriza, funcionário funciona e Dom Pedro pedra. Dom Pedro pedra. Não consigo dizer porque tenho medo. Vamos! Já está chegando a hora, temos que ir. O que é aquilo no chão? Uma galinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, a galinha, vou ter pena, ele atrapalhou um e se ajudou no mesmo tempo. Eu demorei para entender que a galinha é por causa da pena, né? Pode crer, pode crer, demorei para ir. Obrigado que está engajando na publica. Vamos jogar. Morreu os dois já, velho. E agora? Morretinho mal, e aí? Ele já foi de uma morte de gelatão. O bico cônico da galinha. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que tragédia! Acaba de acontecer uma tragédia. Perco meus dois melhores funcionários. E tenho medo. Preciso proclamar a independência desse lugar. Mas não me sinto apto para tal. Porque me sinto, não um homem corajoso, e sim, um rato. Medroso, fétido. Eu me sinto um rato. Mas não sou um rato, então eu não posso me matar também. Então, ai, meu Deus, vocês pensaram em outra coisa. Não! O desespero, batendo. Meu Deus do céu, meu Deus. Ai, meu Deus, estou em apuros. Alguém ajuda, velho. Eu vim, porque as tropas portuguesas já estão chegando. Foi lá pra eu só pra morrer de novo. Filha da sua, ele acha que ia ser. Oh, meu Deus, quanta morte, que pena. Falei, eu falei, segunda vez que eu falo. Todo mundo está morrendo na minha casa. Tá fazendo o que? Pra puxar o mouse. Tá muito enrolado, velho. Não dá, velho. O mouse, velho. Não dá, velho. O mouse não deu. O mouse. O mouse. O mouse. O mouse com uma arma, né? Não dava. Não tinha o que fazer, velho. Não, velho. É igual o Holdor, né? Do Game of Thrones. Hold the door. Que é Hold the door e virou Holdor. Mas não pode ter fio do Mouse, pô. Porque ele é da época de Dom Pedro I. Não tinha. Se trollaram demais da época, hein? Ele foi pra uma era que não existia Mouse, velho. Não tinha o que fazer. Cara, é louco, porque na Inglaterra fala muito assim, né? Muito, muito. É uma contração. My House, eles já falam Mouse mesmo. Let's go to Mouse. 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 É um americano que fala assim. E não dava, velho. Não dava. Não tinha o que fazer. Não. Eles até foram longe demais, velho. Ele foi longe demais. Ele ainda inventou alguma coisinha só pra não dar cabelo despercebido. Meu cabelo tá bom. Até a próxima. Tchau.